Se as horas do jardim te contassem o meu sofrer As horas que passo triste reclamando por você Elas vivem tão alegre e eu vivo a padecer Distante do meu amor, não posso te esquecer Quantas vezes fico triste não podendo acalmar Alembro que está distante e meus olhos pegam chorar Nosso amor era escondido, não pude continuar Te levaram pra bem longe, mas não deixo de te amar Aô, minha gente, vai ser preciso eu roubar esta cabocla Ah, lembro do meu coenzinho, meu peito chorar de dor Não podemos viver junto pra sentir o seu calor Tu és a minha riqueza, é a minha linda flor Reformava a minha vida, se voltasse o meu amor Reformava a minha vida, se voltasse o meu amor Amém 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 Amém